Já estamos de volta para você saber que no Texas, Estados Unidos, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas durante uma festa de Halloween. Mais de 200 pessoas estavam no evento, quando o suspeito abriu fogo. Era começo da madrugada desse domingo, pelo horário de Brasília, quando a polícia foi acionada. Os feridos foram levados para um hospital. Um deles foi internado em estado grave. Outro, inclusive, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. O atirador já se entregou. Ainda não se sabe qual era a motivação e nem se ele era um dos convidados da festa.